Bom, gente, bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa Minecraft Super! Sim, eu vou ficar cantando toda hora, até eu enjoar, que provavelmente vai durar dois dias. Então hoje é o último super cantando. Enfim, hoje eu estava muito afim de fazer a minha casinha. Inclusive, se vocês se incomodarem com a hotbar meio pequena, eu arrumo depois, tá? É que pra mim não está incomodando, mas caso vocês queiram que eu arrume depois, vocês comentem aí e falem, tá? Bom, eu quero fazer uma casa, só que eu ainda não tenho ideia de como eu vou fazer minha casa. Por isso que eu vou procurar por aí. Primeiro, eu não sou criativa o suficiente pra fazer uma casa totalmente no meu pensamento. Segundo, é isso mesmo, enfim. Bom, mas hoje vamos fazer a nossa casinha. E assim, eu queria achar o bioma de Cherry Bossom, só que eu não sei se eu vou conseguir achar. E esse é um problema. Achar eu acho, só que eu acho que não é muito difícil de achar, na verdade. Mas eu não sei se fica muito difícil de achar com os mobs e tal e tudo mais. Ai, que susto. Ai, nossa, que susto que eu tomei. Enfim, tá, mas agora... Nossa, só tem dois aqui do servidor. Mas, ó, eu quero ver de conseguir achar o bioma de Cherry Bossom. Eu tô com comida... Ah, tô com comida suficiente pra dar uma boa andada. Inclusive, acho que deve ter alguma coisa pra me locomover melhor. Se eu não me engano, nesse mod tem... Ai, nossa, obrigado! Nossa, mas que bom que tem o bioma de Cherry Bossom do lado. Que bom, eu sou muito feliz. Ai, que felicidade. Gente, eu não tô gostando disso. Eu não tô gostando disso, um monte de caveira aqui do lado. É um bioma ou só só três árvores? Eu espero que seja um bioma. Ah, é um bioma de poucas árvores. Cara, dá até dó de mexer nisso aqui. Eu acho que eu não vou mexer aqui. Porque dá muita dó, se tem quatro árvores. Então eu vou... Eu vou ver se eu encontro outra. Mas, aparentemente, não deve ser muito difícil de achar. Eu espero conseguir encontrar mais uma. Porque qualquer coisa, se eu não conseguir achar, eu pego esse daqui mesmo. Aí eu vou replantando qualquer coisa. Mas vamos ali na vila primeiro? Vai que tem alguma coisinha interessante pra gente. Mas, eu não sei que ideia de casa que eu faço. Eu preciso de ajuda. Depois, eu vou dar uma pesquisada melhor. Porque eu gosto de ver, assim, dicas. Eu gosto de ver casas, assim, no TikTok e no Pinterest. É bom, é bom. Tá, vamos ver aqui, ó. Ah, que plaquinha bonitinha. Tá, vamos começar a ver isso. Essa casa tá aí inteira, graças a Deus. Vamos começar a adentrar aqui nas casinhas. Pra ver se a gente consegue itens igual a maioria que eu tô. E, finalmente, eu consegui o chapéuzinho de pinguim. Cara, às vezes eu tenho medo desse pinguim. Que ele é tipo um pinguim meio Herobrine. Então, me dá um medinho, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Tem apple. Ah, tem semente de tomate. Inclusive, eu quero fazer a minha planta cozinha, né? Pra gente não passar fome. É fuma boa. Aqui não tem nada. Essa tela é pequenininha. Então, dá pra gente dar uma olhada de boa. E também eu vou depois atrás de... Eu sempre tomo um susto com esses barulhos que eles fazem, véi. Esse é novo que eles fazem. Esse é novo. Mas, enfim. Eu acho que aqui não vai ter uma coisa muito boa, não. Pra falar a verdade. É... Na cantenante. O que é isso? Ai! É uva! Que lindo! Licença. Ah, só olho de coisa, tá? É, eu acho que aqui não vai ter nada muito assim. Eu gosto daqui desses itens. Eu não sei qual que mod que é o nome do mod. Mas eu gosto desses itens assim, ó. Que nem eu tô com a garrinha, com a luvinha. É muito bom. E o do chapeuzinho. Ai, ali é! Meu Deus! Ai, obrigado! Obrigado, senhor, por não dificultar muito o meu trabalho. Porque, assim, na verdade, eu queria fazer uma casa azul. Que eu acho que tem madeira azul. Tem algumas madeiras azuis que são meio que essa. Azuis. 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 Só que elas não são... Eu não acho tão bonita quanto a de cherry. Eu acho que a de cherry provavelmente é a mais bonitinha, assim, entre elas. Mas é que não tem nenhum azul... Azul sinuca. Gente, por favor. Alguém faça um mod e tem um azul sinuca, que é essa árvore aqui, ó. Dessa cor aqui, ó. Pode ser o da cor da minha manga. Por favor. É tudo que eu peço. Alguém cria um mod e coloque a árvore. Asas azuis, por favor. Bom, mas vamos aqui. E, caraca, aqui é bonito de se morar na real, hein. Mas então, o que vocês acham de eu morar aqui, hein? Nossa, tava tendo um devaneio de pensamentos aqui. Cara, tem neve aqui em cima. Ai, essas vaquinhas diferentes. Uma vaquinha branca. Que bonitinho. Só que o problema... Eu queria dizer que o problema... Meio que... A única coisa que eu não gosto mais de biomas de neve é que agora tem as neves de trepe, né? Mas, enfim. Mas, seria bom morar numa caverna. Nessa montanha, ela tá bonitona demais. Eu achei muito bonita essa montanha de neve. De verdade, assim, olhando, tipo, lá de baixão, assim. Qualquer coisa a gente coloca, tipo... Ou a minha casa vai ficar aqui ou lá no topo. É o desses dois. Ou a minha casa vai ficar aqui ou no topo. Nossa, cara, que bonito. De verdade. Eu achei muito bonito. Bom, eu acho que eu vou mudar minhas coisas e trazer pra cá. Nossa, de verdade. Porque eu quero muito morar ali, assim, tipo... Em cima, assim, cara. Tá muito bonito. É isso, gente. Eu vou mudar aqui. É assim. Não está longe do spawn. Não está tão longe, assim, do spawn. Mas está um pouquinho longe. Mas não tanto, né? É um negócio que é impossível chegar. Pô, tá 961 metros do spawn. Eu acho que é uma quantia boa. É quase mil. Mas a gente podia fazer aqui, hein? É muito bonito, cara. Aqui tá muito bonitinho. Tá, eu acho que aqui é o ponto ideal. Só que aí eu vou fazer aqui embaixo. Porque eu acho que a vista das montanhas fica muito mais legal. E aí, qualquer coisa, a gente usa aquela caverna ali de mineração. Ai, é uma boa. Eu vou fazer aqui mesmo. Vai ser aqui, minha casa. Ou aqui embaixo, ou aqui assim. Vai ser aqui. Gostei. Bom, então eu vou meio que fazendo a... Meio que trazendo as coisas pra cá. Eu vou fazer um baú com essa madeira aqui. Pra já colocar algumas coisas aqui. Pro meu baú não... Pra não ficar meio cheio. E seria bom se eu já tivesse uma waste tone, hein? Pra pegar aquilo que tava. Pegaram. Agora vai ser complicado. Tá, mas vamos deixar aqui, ó. Colocar um baú aqui do lado. Ai, meu Deus. Eu vou levar... Acho que eu vou levar comigo só uma... A minha espada, o machado, que é bom. Isso aqui tudo eu deixo guardado. Pra cá, eu também vou deixar guardado aqui. Guardo isso aqui tudo. E você tá. Eu vou assim mesmo porque... Nossa, pior que tá escurecendo. Eu odeio andar de noite. Mas vamos. Bom, já peguei aqui as coisas, né? Coloquei todas as minhas coisas ali. E assim, eu já escolhi a casa que eu quero. Tanto que, dessa vez, eu vou deixar o vídeo do tutorial também na descrição. E aí, está aqui uma foto da casinha muito linda. Sim, ela é linda, não é? Então, vou fazer ela e vou seguir aqui o tutorial do meu mano aqui. Eu não sei falar o nome do canal, mas eu vou deixar o link na descrição. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu queria fazer meio que aqui assim, nessa parte de baixo, não ali em cima. Porque aí, talvez, dê pra ver tipo... Porque já é uma montonhona. Já é uma montonhona. Vamos concordar. É uma montanha muito grande. Então, já... Tipo assim, já tá muito no alto aqui. Aqui dá pra ver perfeitamente a casa, eu acho. Tipo, de tanto que eu fui e voltei, eu... Eu criei essa... Eu criei... Eu meio que tive essa ideia. Então, eu acho melhor a gente fazer ali lá embaixo do que aqui. Que aqui, eu acho que, tipo, vai demorar mais pra você ver a casa do que lá embaixo. Então, eu pensei de fazer ali embaixo. Então, eu vou fazer lá embaixo. Deixa eu pegar a minha pá, porque eu vou ter que nivelar tudo isso aí. E também, eu vou nivelar e já começar a fazer a casinha. Olha, gente. Tá meio que ficando assim a casa, tá? Ela tá meio caminho andado, ok? Ela está meio caminho andado, mas a gente já tá fazendo aqui. A parte aqui, ó. De cima, ó. Já tá começando. Colocar as paredes e tudo mais. Aí, aqui dentro, eu tô pensando, seriamente, em colocar a lanterna, né? Porque como vai ficar aí aberto, tem que colocar uma lanterninha, né? Por causa de quê? Bicho, exatamente. Então, eu acho que essa daqui dá uma espancada, né? Eu espero que sim. Qualquer coisa, a gente coloca tocha também. Porque lanterna, querendo ou não, agora vai ficar muito caro pra eu fazer. Porque é com iron got. É iron got? Não sei. Não. Iron nugget. Meu Deus do céu. Não sei o que eu pensei que era iron got. Acho que por causa desse ferro. Vamos pegar aqui umas tochinhas. E aí, a gente coloca lá embaixo. Ah, acho que eu vou pela escada, que é mais fácil. Aí, também, eu vou colocar, tipo, umas terrinhas mais aqui também. Ou eu já faço uma escada direto, né? É que aqui já é a escada que vai sobe pra casa. Então, não sei se eu colocaria mais escadas. Acho que eu vou colocar terra até ficar um negócio mais bonitinho, certinho, pra subir. Ah, eu já tô ficando forte aqui. Meu Deus do céu. Já toda confundida. Então, a gente já vem aqui, ó. Coloca essa aqui, aqui, assim. Agora tá de dia, então não vai fazer muita diferença. Mas, né? É bom colocar. Faltou só uma. Vamos colocar aqui. E agora, eu acho que com mobs, eu acho que não fica. Eu espero. E também aí, a casa, acho que fica iluminada embaixo. Fica bonitinho. Deixa eu trazer isso aqui mais pra cá, ó. Acho que dá, né? Eu acho que não aparecem, não. Eu, é que eu, eu senti... Eu não sei se tem aqui nesse mod. É uma lan... Uma lan... É lanterna? Barra tocha. Que ela espanta, tipo, uma delas, uma delas já dá. Mas, bom, vou continuar aqui com a construção. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Eu tô aqui já faz um tempinho. Mas ela vai ficar bonita, tá? Eu juro que ela vai ficar bonitona. Olha, e depois de bastante tempo, essa é a casa. Ainda faltam algumas coisas, como decorar ela direito. Alguns detalhes na casa em si. Só que eu tô aqui há bastante tempo, porque eu tô tipo... Meu Deus do céu, por favor. Não. Então, ó. A gente tem essa parte aqui de baixo, que é o nosso telhado de cima da casa. Que é o telhadinho. E aqui temos a casa em cima. Aí só vai ficar faltando a gente colocar alguns vidrinhos aqui nessas partezinhas. E alguns detalhes de decoração, assim, pra decorar aqui fora. Pra não ficar tão jogado assim. Tá faltando um pouquinho mesmo. Tá faltando a decoração. Mas isso eu vou deixar pra depois, porque... Vocês não entendam, só deu muito trabalho. Inclusive, eu fiz um escudinho aqui pra mim também. Porque, cara, tem tantos bichos aqui nesse servidor que, cara, não tava dando não. Se bem que depois que eu fiquei sozinha, todo mundo já foi descansar. Estou eu aqui. É... Eu, como o status só tava eu, eu comecei a dormir, né? Então, foi pelo menos menos um trabalho. Mas ficou lindinho. Ficou muito bonitinho. Ó, essa parte de trás ficou bonitinha. Eu fiz, na verdade, essa parte de cima era pra ser o telhado, era pra ser vermelho com rosa, né? Só que como eu não tinha nenhum bioma vermelho por perto, eu falei... Que tal usar o branco que tem daquelas árvores ruxas? E ficou bom, assim. Tipo, ficou um contraste bem contrastado, mas... Ficou bom, eu gostei. E aí, eu acho que com os detalhes que ainda a gente vai pôr, vai ficar ainda mais disfarçado. Então, eu acho que vai ficar muito bonito. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até hoje, acho que foi uma das casas mais bonitas que eu já fiz, porque ela é muito bonita. E lembrando, o moço que fez essa casa, ele tá aqui na descrição, ok? O vídeo dele vai tá aqui na descrição dessa casa aqui, né? Então, vamos dar uma moral pro cara também. Obrigado, moço que fez esse vídeo. Você me ajudou muito.